Boa, toda a mídia tá aqui, é hoje uma noite especial, isso porque o cantor Eduardo Costa está lançando uma linha de destilados, olha, eu tomei essa aqui, ó, canofla, essa é de morango, cara, é frutas, tem também o gin, vem aí uma linha toda especial do cantor Eduardo Costa, e nós vamos falar com ele pra saber como é que é essa linha de produtos novos do cantor Eduardo Costa. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Tô na Mídia, assista agora a mais um vídeo. Tô na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Edu, obrigado, tudo bem? Bora, bora, aqui, eu, ó, tamo aqui no lançamento dele, ó ele aí, hein? Edu, como é que é beber uma bebida com a sua própria marca, hein? Cara, eu sempre gostei de beber, né? E hoje, eu sempre tive vontade de lançar uma marca de bebida, mas que fosse a cara da moçada, que pudesse tomar na balada, tomar nos shows, tomar durante o dia na piscina. Então, foi aí que eu tive a ideia de lançar a Knopfler, que é uma bebida pra todos os gostos, né? Pra quem gosta de estar em qualquer tipo de ambiente, poder consumir uma bebida de alta qualidade e com preço, né? Que é o que a gente mais preocupa, né? De ter preço, de ter a oportunidade de levar pro cliente um produto de qualidade com preço bom. É isso aí, obrigado por atender sempre, eu tô na mídia, sucesso, felicidade pra você, viu? Que isso, imagina! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Se você entrar no carro, tá alegre, você liga uma música alegre, então a música faz parte do nosso dia a dia. E os nossos irmãos que fazem música, são pessoas que são abençoadas por Deus, tem o dom de trazer alegria. Todo mundo que tem aquele dom de fazer as pessoas se sentirem felizes, motivarem as pessoas, são pessoas abençoadas e a gente tem que bater palma para eles. Você toca algum instrumento? Toco nada, cara, toco nada Eu sou, mas eu admiro a boa música Aquela música boa, né gente? Aquela música que é feita com poesia, com energia Música realmente que constrói Essa música realmente eu adoro e estou aí incentivando Pena que eu não seja músico, gostaria de trocar o instrumento Mas não nasci com esse dom E qual que é a sua relação com o anfitrião aqui, Eduardo Costa? Como é que vocês se conheceram? Bom, nós somos mineiros, né, cara? Ele é mineiro também, nós somos amigos, é uma pessoa maravilhosa O Eduardo é uma pessoa maravilhosa É uma pessoa realmente fantástica Não só para quem o conhece através da música Mas quem o conhece pessoalmente é uma pessoa maravilhosa Então não dá para faltar Agora falando, olha lá, do meme do comandante Como é que você, quando você viu aquilo, como é que você entendeu? Tem imagem do Datena? É, o Datena é uma pessoa, assim, muito legal A gente foi a pessoa que melhor trabalhou aqui Mas teve entrosamento no jornalismo A gente brincava de fazer o jornal Então o Datena, por isso que ficou marcado Marcou na mente das pessoas essa relação nossa com o trabalho É muito legal, acho gostoso A gente vê várias brincadeiras vindo aí pelo TikTok Sim, pelas redes sociais Acho legal E qual que são os projetos do comandante futuro? O que é que o comandante tem em mente? O que é que eslumbra mais adiante? Nós estamos iniciando um novo projeto Já já vocês vão descobrir um projeto bem legal Como eu disse para você, é muito bom quando você faz algo que você agrega Que você dá valor Algo que você ajude as pessoas A diferença entre o ser humano bom e o ser humano que não é muito bom É aquele que usa a sua vida para ajudar as pessoas Então isso é muito legal Eu pretendo realmente fazer um trabalho que agregue valor Já já vocês vão descobrir É isso aí Muito obrigado comandante É sempre bom nos atender Felicidade, sucesso sempre Continuamos aqui no lançamento do Eduardo Costa Do destilado Canofla Drinks Olha quem eu encontrei Guimel do Sax Que prazer em revê-lo, cara Opa, todo meu Prazer estar com toda a mídia O Guimel estava fazendo aqui o som ambiente e tal Aquela social, pra galera chegar Antes do anfitrião chegar Guimel, e aí? O que tinha no teu repertório aí? Meu, eu comecei com música de Eduardo Costa Que era o lançamento do Eduardo Costa Então eu fiz dez músicas soladas dele Depois comecei misturando com um pouquinho de Internacional E depois entrei no finalizei com músicas eletrônicas Bom, o Guimel é um cara Ó, esse aqui é tarimbado É lá dos primórdios do forró Você me diga aí Quer dizer que você andou tramitando no início do forró Com quem, hein? Tony Cleito Fubá de milho Depois que o Jair saiu Quem esteve com vocês foi eu Guimel do Sax Guimel, e o que é que você tem feito ultimamente? Esse evento corporativo é uma coisa bacana Mais tranquila É isso que você tem feito na sua carreira? É isso que você quer seguir? Ou você ainda pensa em entrar numa banda? Não, banda ultimamente eu dei um timing, entendeu? Eu estou fazendo mais música Trabalho com música latina Eu sou mariachi, né? Chapelão Hablo espanhol Eu trabalho fixo no restaurante mexicano Mexicaníssimo na Vila Madalena Então é fixo E o restante do tempo eu trabalho com eventos corporativos Ah, legal Eu já almocei lá no Mexicaníssimo Já Aí eu vou lá Sexta, sábado e domingo eu estou na casa Pronto, vou lá te ver Mas me diga aí Qual é o seu projeto daqui pra diante? Já que você está aí na tranquila, no teu sax Mas tem muito trabalho sempre, né? Graças a Deus, semana lotada De segunda a domingo, evento Então graças a Deus, Deus tem abençoado a minha agenda Março agora, próximo ano que vem Estou indo a Mérico, cidade de Mérico E logo em breve Guadalajara, Cancun E quem quiser achar o nosso saxofonista ex-forrozeiro Como é que ele faz? Ah, eu não posso abandonar o pessoal do forró É assim Agora eu estou fazendo o evento com o Gaspazinho Que é da Bahia, né? Eu estou tocando com ele nos finais de semana Quando eu tenho uma agenda livre Eu faço com o Gaspazinho Então minha agenda agora é mexicana e Gaspazinho Qual que é o arroba pro pessoal te achar? Segue o homem aí Arroba GuimelSax10 Instagram YouTube e Facebook Guimel Simões Isso aí Muito obrigado, sempre E vai nos visitar lá no escritório Já sabe que vai Vai ser um prazer conversar com o meu amigo Tony Cleito Tô na mídia Inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia No Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse Tô na mídia ponto com ponto BR Tô na mídia Tô na mídia